No Senhor Toda Graça e Redenção Das profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao comum da minha prece No Senhor Toda Graça e Redenção Se levades em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor Toda Graça e Redenção No Senhor Põe a minha esperança Espero em Sua Palavra A minha alma espera no Senhor Mais que o vigia pela aurora No Senhor Toda Graça e Redenção Espere Israel pelo Senhor Pois no Senhor se encontra Toda Graça E copiosa Redenção Ele vem libertar a Israel De toda Sua culpa No Senhor Toda Graça e Redenção No Senhor Toda Graça e Redenção No Senhor Toda Graça e Redenção